Eu conheci uma novinha De aparelho e olhos claros Tão miga essa menina Que eu nem sei, eu nem sei o que que eu falo O jeito é dizer pra ela Dizes, 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 dá no pau Sem tá no pau, que cá no pau Faz desse jeito, tá legal Novinha profissional, faz o Rafa passar mal Dizes, 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 dá no pau Sem tá no pau, que cá no pau Faz desse jeito, tá legal Novinha profissional, faz o Rafa passar mal Dizes, 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 dá no pau Sem tá no pau, que cá no pau Faz desse jeito, tá legal Novinha profissional, faz o Rafa passar mal Dizes, dizes, dá no pau Sem tá no pau, que cá no pau Faz desse jeito, tá legal Novinha profissional, faz o Rafa passar mal Dizes, dizes, dá no pau Eu conheci uma novinha De aparelho e olhos claros Tão miga essa menina Tão miga essa menina Que eu nem sei, eu nem sei o que que eu falo O jeito é dizer pra ela Dizes, 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 dá no pau Sem tá no pau, que cá no pau Faz desse jeito, tá legal Novinha profissional, faz o Rafa passar mal Dizes, 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 dá no pau Sem tá no pau, que cá no pau Faz desse jeito, tá legal Novinha profissional, faz o Rafa passar mal Dizes, dizes, dá no pau Sem tá no pau, que cá no pau Faz desse jeito, tá legal Novinha profissional, faz o Rafa passar mal Dizes, dizes, dá no pau Sem tá no pau, que cá no pau Faz desse jeito, tá legal Novinha profissional, faz o Rafa passar mal Dizes, dá no pau Novinha profissional, faz o Rafa passar mal